Aô! E rapaziada, sejam muito bem-vindos desde já ao meu canal, beleza? Lembrando pra vocês que faltam 20 pessoas pra gente atingir a meta de 500 inscritos, rapaziada. Estamos chegando a 500 inscritos, cara. Pra mim, mano, eu estou lisonjeado. Mas enfim, sem enrolação, vamos lá, rapaziada. Hoje eu vim trazer o react aqui pra vocês do clipe do MC menor da VU e MC neguinho BDP, meu crime é o funk. Demorou? Eu tava vendo aqui as histórias de alguns MCs da Love Funk, entre outros MCs de diversos locais. E me interessou, tá ligado, a história desse moleque. Eu falei, puta, mano, eu vi o vídeo desse moleque lançou, tá ligado? Só que eu não ouvi a música, mano. Falei, puta, eu vou dar atenção depois e vou fazer o react, beleza? E dá uma moral também, né, rapaziada? Que o moleque também tá começando agora, muitas forças aí pra ele, entendeu? Ó, tá chegando a quase meio milhão já de visualizações do clipe dos moleques, tá ligado? Estourou. Sendo um sucesso. Demorou? Então vamos lá. MC menor da VU e MC neguinho BDP, meu crime é o funk. Vamos lá. Se inscreve e deixa o like, demorou? É nóis. Um, dois, três e... Bora lá, vamos lá. Pode gritar, meu crime é o funk. Alemã é que no beat a todas as comunidades. Diretamente, restante Love Fuck. Tô em busca do progresso, eu quero contar cifra um. Me joguei de cabeça no funk, me inspirei no MC Long. Tem os parceiros da antiga, que tá caindo na ilusão. Tá com a bolsa da lojinha, e os campanhas com a pressa na mão. Tá furgando no dia a dia, tá pensando que o crime tá bom. Tá chamando a atenção das novinha, tá passando de moto e carrão. Quando tu cai no cativeiro, você vai descomer a opressão. Só vai restar sua mãe lá dentro, nos momentos ruins, nos momentos bons. Foi nos momentos ruins, nos momentos bons. Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante. Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk. Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante. Minha peça é minha caneta e meu crime é o funk. Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk É minha caneta e meu crime é o funk Em busca do progresso, eu quero contar cifra 1 Me joguei de cabeça no funk Me inspirei no MC Long Tem uns parceiro da antiga que tá caindo na ilusão Taca a bolsa da lojinha e os campanã com a pressa na mão Tá por ganando no dia a dia, tá pensando que o crime tá bom Tá chamando a atenção das novinha, tá passando de moto e carrão Quando tu cai no cativeiro, você vai ver como é opressão Só vai restar sua mãe lá dentro nos momentos ruins, nos momentos bons Mas nos momentos ruins, nos momentos bons Por isso que Deus me deu proteção e eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk Já que Deus me deu proteção e eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk Da música, não tenho que falar porque tipo assim Particularmente, tá ligado? Eu gostei muito Porque o clipe ele passa uma mensagem monstra, mano Tá ligado? Uma visão da hora E tipo assim O crime não compensa, mano Tá ligado? Eu já trombei diversas pessoas, tá ligado? Que já foram do crime já e falaram Mano, continua nessa que você tá Continua dando um trampo Entendeu? Faz esses conteúdos Se vira do jeito que dá Mas não entra no crime, mano Porque dependendo do jeito que você entrar Você não consegue mais sair, mano Tá ligado, rapaziada? Às vezes a juventude de hoje, tá ligado? Tá muito perdida Tipo assim, pensa assim Ah, que nem eu vejo muitas fotos, mano Vejo muitas fotos, tá ligado? No Facebook Ah, eu trabalhando Eu trabalhando no tráfico, tá ligado? Tipo o cara trabalhando aqui Entendeu? Ganha vai É... 50 reais O cara trampando no tráfico Tá ligado? Ganha tipo uma par de nota de 50 E acha que isso é bonito, tá ligado? Ficar em rede social Ficar postando essas paradas aí Porque tipo assim A gente já tá É... Lutando contra o crime, tá ligado? No Brasil E... Mano, olha o título da música Já fala Meu crime é o funk, tá ligado? É tipo assim A gente segue uma linhagem só Entendeu? E fala, né, mano Que... Quando... Quando as pessoas se envolvem no crime E caem na cadeia, tá ligado? É só a mãe que vai ver, mano E justamente É só sua mãe que vai lá te ver, mano Tá ligado? Muitas outras vezes A gente acha que amigo É esse de rolê E banho A nossa mãe tá em casa, tá ligado? Orando por nós E... Desejando a nossa melhora, tá ligado? A maioria das vezes As pessoas que tá perto de você, mano Tá nem aí, tá ligado? Tá só esperando Um... Um chiscadinho seu Pra aproveitar Entendeu? Oportunidade Às vezes Mesmo até Armar uma cilada Contra você Entendeu? E outra, rapaziada Tem humildade também, né, mano? Porque você começa daqui Você não vai começar daqui Pra vir pra cá Você vai começar daqui Vai em degrauzinho Até você chegar lá em cima Tá ligado? Você não já começa daqui Entendeu? Porque Às vezes Muitas MC, mano Não conseguem chegar Ao ápice Tem música foda Mas não conseguem estourar Por quê? Porque, mano Acha que é pá Tá ligado? Chega desmerecendo A rapaziada todinha Que tá Que tá começando no funk Tá ligado? Ah, minha música é melhor Põe isso e isso e aquilo Mas Eu não tenho isso Não tenho recurso Não tenho aquilo Mas, mano Às vezes A pessoa tem recurso sim, mano Basta você querer Botar as caras, mano Entendeu? Porque depois Não vai ter ninguém Falando assim, mano Olha que vagabundo Porque depois Não vai ter ninguém, rapaziada Pra chegar e falar assim Puta, mano Eu te ajudei lá E agora? Cadê meu retorno? Entendeu? Nem vai precisar Falar isso aí Porque você vai bater no peito E fala, mano Foi eu que consegui Eu caminhei sozinho Pra conseguir Então se você quer ser Jogador de futebol Quer ser MC Quer ser cozinheiro Quer ser Mano, pode ser o que for Tá ligado? Você vai conseguir, mano Coloca isso na sua cabeça Fala, mano Eu vou conseguir Entendeu? Porque se a gente Viver pros outros Rapaziada A gente não tem vida Tá ligado? Você tem que ter Pensamento próprio E caminhar E caminhar de um jeito Que você achar melhor Tá ligado? Seguir seu coração E seguir suas intuições Mano Se você quer aquilo É o desejo do seu coração Tá ligado? Coloca a mão Coloca na mão Daquele lá Que ele vai fazer Por você Entendeu? Não fica dependendo Dos outros Não, mano Porque se for Depender dos outros Sua música é ruim Seu talento é uma bosta Você é um bosta E aí? Entendeu? Joga você lá pra baixo E pras pessoas Que tem baixa autoestima Como que a pessoa fica Tá ligado? Como que a pessoa Vai tirar a motivação Vai tirar a motivação De onde? Pra continuar Entendeu, rapaziada? Então tipo assim A música, mano Ela é muito reflexiva Tá ligado? Ela passa uma visão da hora Pra molecada Tá ligado? Curti muito, mano Curti muito A parte cinematográfica O jeito, tá ligado? As transições Mostra o moleque Um pouco ali na quebrada Mostra ele um pouco No estúdio Tá ligado? Mandando a letra dele ali Achei, mano Isso é louco, mano Sem comentários Mas repito o dia, mano A letra Isso é louco A letra, mano Tem o que falar, mano Falar o que? Tá ligado? Então, rapaziada Você que sonha em ser MC Ser jogador de futebol Ser professor Quer ser médico Mano Não tem essa De que os outros falarem Ah, você não vai conseguir não, mano Bota isso na sua cabeça Que você vai conseguir Que você consegue Demorou, rapaziada? Tira isso de incentivo Tá ligado? Espero ter ajudado todos vocês Já se inscreve aqui no canal E já deixa o like Pra fortalecer Lembrando que falta só 20 pessoas Pra gente chegar Ao número de 500 inscritos Demorou? É nóis, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Demorou? Deixei sugestões aqui Vou deixar minha rede social Aqui no Instagram E vocês dão sugestões lá Demorou? É nóis, rapaziada Tamo junto